E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu vou explicar pra vocês, né, sobre o meu terceiro dia de dieta, né, do diário de dieta. Bom, gente, como vocês souberam, né, no vídeo, na verdade vai sair esse vídeo ainda, porque agora que eu tô explicando pra vocês, como posso falar, o meu celular quebrou, né, então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu na terça-feira, né, que foi o terceiro dia. Bom, gente, eu tinha saído com a minha mãe, né, na segunda-feira com o meu irmão, eu tinha bebido com eles, na verdade, lá em casa, na casa dela, e depois eu vim pra casa. Mas o meu celular quebrou, né, quebrou, quebrou mesmo, a tela toda quebrou, eu fiquei com raiva, ainda joguei no chão, quebrou mais ainda. Aí quando chegou na terça-feira de manhã, eu acordei a uma hora da tarde, com o celular quebrado, então eu não conseguia chamar o Uber, então eu peguei a bicicleta de um amigo meu que tava aqui, e eu fui pra casa dela, de bicicleta. E quando chegou lá, eu fui almoçar, tinha peixe assado, um tabaque assado com baião, então eu comi, mas foi pouco, na verdade, porque eu tava um pouco enjoado ainda, né, de ressacto, eu não comi muito, mas depois eu comi um bolo de chocolate, né, uma faixa de bolo de chocolate, e é. Aí, depois disso, eu passei o dia todo lá na casa da minha mãe assistindo filme com ela, porque eu queria mesmo, e na verdade eu tava no LX, né, porque eu tava procurando celular pra comprar, ou então eu tava precisando de ajeitar o celular. Mas como meu celular, querendo ou não, ele tem uma câmera mais ou menos boa, melhor do que outros celulares que eu também não tinha dinheiro pra poder comprar, então eu decidi ajeitar, mas isso já tava muito tarde, e isso ficou pra quarta-feira, né. Então assim, aí quando eu saí da casa da minha mãe na terça, eu vim pra casa, né, e comi que nem uma porca, né, eu jantei, coisas que eu não tô fazendo, né, eu jantei e comi aqui na esquina de casa, que é um baião com carne assada, que é churrasquinho, e comi bastante, eu comi dois churrasquinhos, dois churrasquinhos, o baião e uma linguiça, né. Não foi muito, assim, mas, né, eu não tava jantando, então pra mim já quebrei a dieta. Mas é isso, gente, eu tô fazendo esse vídeo pra poder não deixar furados os vídeos de sequência, né, do Diário da Dieta aqui no meu canal, e eu espero que vocês gostem, né, pelo menos pra poder vocês entenderem mais ou menos o que foi que eu fiz durante o dia, né. E é isso, eu acho que não tem mais nada do que falar, assim, a não ser, né, pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, tá bom, curtir esse vídeo, né, os outros vídeos também, e também, gente, ativar o sininho de notificação, tá bom. Então é isso, gente, muito obrigado por vocês terem assistido, e até o próximo vídeo. Beijo!